Ele foi na dimensão daquilo que queria fazer Sem pensar no que a vida poderia trazer Pela sombra caminhou, caíam em seu chapéu Não sabia o que dizer, nem mesmo se ia no céu Queria saber se aquele amor realmente me encontrou Por que deixar a ser o homem que suas portas fechou Se rendeu com os pés cansados de tanto procurar Sem palavras pra dizer tudo o que na vida te aconteceu Tudo o que passou pra trás não Se história então modificou Se rendeu com os pés cansados de tanto procurar Sem palavras pra dizer tudo o que na vida te aconteceu Tudo o que passou pra trás não Se história então modificou Não quero me descansar Não quero me descansar completamente de corpo e alma.